1 hora de vlog na Disney de Paris! Ó gente, vamos entrar aqui agora na Disney, tem que esperar... Aí... foi! Ó, chegamos! Carrinho... Ó, eu vi! Êêêê! Ele é a Miriam! Eles estão de Halloween! Chegamos no primeiro brinquedo! Pinóquio! Sem flash, não flash! Ó, gente, chegamos aqui numa parte de piratas do Caribe. Também tô achando que é do lado de lá. Tô vendo um pouco... É? Olha, aqui é meio terror, né? Aí tem essa vibe assim, ó. Meio castelo antigo. Tá vendo? Se liga. Vai cair, vai cair, vai cair! Vai cair! Vai cair! O pessoal foi andando e a gente tá aqui fazendo as contas, igual a tia. A gente tá igual a tia real. E eu nem tenho mala, né, Felipe? Só pra te deixar avisado que nem tem mala pra gente levar. Ó, gente, eu quero dar um presentinho pra Maria. E aí eu pensei em levar isso aqui, ó. Eu trouxe um presente pra você, princesa! Aqui você já tá olhando, né? Você gosta de presente? Você gosta de presente, Mariana. Oi, gente, eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso, caralho! Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Dá um frio na barriga quando a tua bunda mexe. E aí o vídeo de hoje é uma hora de vlog na Disney de Paris! Vocês vão ter duas visões de Disney. A minha e a Davi, que também tá gravando. Ai, gente, meu tá mais pronto no lixo, né? Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de dedicação pra não perder nenhum vídeo. Se perdeu, eu faço a barata na Camila Loures e temos três vídeos por dia. Meio-dia, quatro horas e sete e meia. Sábado, domingo. É isso. Gente, vocês não tem noção do frio que tá esse local. Ó, vai sair fumaça branca, ó. Não deu pra ver, né? Pera aí. Não deu pra ver. Ah, gente, então tá bom. Eu sou a Confib. Tá muito frio, tipo, papo de 10 graus, né, PH? Já, tá muito frio, galera. E vocês não tá... Não, tem algumas diferenças já. A gente vai comparando também, né? Tipo assim, o que for bom, o que for ruim, a gente vai falar. É, bora. Porque assim, pra quem não sabe, quem se perdeu aí de me acompanhar, Eu já fui nas quatro Disney's de Orlando, que é o Magic Kingdom, o Animal Kingdom, o Hollywood Studios e o Epcot. Já fui nas duas Disney's de Los Angeles, que aí eu não sei o nome. E agora eu tô vindo as duas de Paris. Bora. Não é possível. Olha o castelo. Olha o castelo, amiga. Não, não, velho. Não, será? Calma, eu quero ver o castelo. Olha o castelo. Olha, um, dois, três e... Não, não, e ainda? O que, como que é? Não, não parece que é o castelo da Disney, não. Você tá me iludindo. Eu vou te filmar. Você tá me iludindo. Olha, olha. Olha primeiro. Olha primeiro o castelo. Não, não, ainda. É esse o castelo? Você não é sério, você não é? Olha, eu não sei. Eu nunca vim aqui. A gente quer entrar aqui no castelo, não. No castelo. Não, não. Não, não. Não, não. Só que os dois andaram. Descobrimos, gente, que não é o castelo principal. Porque aqui na Disney, aqui tem dois parques, entendeu? E aí, a gente chega no central, isso aqui é o central. A gente vai pra um parque ou pra outro, entendeu? Então ainda vai ter o castelo mágico no Disney. Mas olha que é a entrada bonita, gente. Eu achei chique. Juro. Eu não tava feliz se aquilo ali fosse o castelo, porque não parece um castelo, mas é bonito. Tá uma vibe casa americana também, né? É, americana. Eu acho que era um parque, né, minha? Ó, aqui que a gente entra pro parque. Nossa, a Disney tá de Halloween! Aaaaaaah! A gente vai ser um dos bestas, velho. A gente é feliz, Disney! Ó, gente, vamos entrar aqui agora na Disney. Tem que esperar. Aí, foi. Ó, chegamos. Ok. Ó, tá de Halloween já a Disney? Ai, meu Deus do céu. Olha que legal, Carlos. Que lindo. Hã? O jardim foi pintado. Ó, é verdade. É doido, olha. Ele é todo... Não, ele é desenhado. Diferentão mesmo. Deixa eu ver, quero ver. Vamos ver, vamos ver de pé. Vamos entender. São tipos de flores diferentes. Caramba, que... Caraca. Não, não, Felipe, é pintado. É pintado. Não, velho. Realmente, a gente não tá aqui... A gente não diz assim, deixa eu ver, eu se mato, deixa eu ver. Não, não. Porque é a mesma planta, Felipe. Essa Disney aqui, ela tá um pouco mãe, assim. Ah, 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 tem mesmo. Tem mesmo, gente. A minha mãe aqui, ela tá tirando... A minha mãe aqui, ela tá tirando foto em casa. Ai, o casqueiro! Ah, o casqueiro! O que que tá tendo? Ah, tá tendo, ó, carrinho. Ah, eu mirei! É! Ele é a mirei! Fico tempo. Eles estão de Halloween? Eles estão de Halloween? Que lindos! Ah, meu Deus! Gente, o castelo tá lá, gente. O castelo tá lá, gente! Não é? Olha que bonitinha a Disney. Amiga, olha o muralhão que eu fiz com o Joseph. Deixa eu ver. Ai, que lindo! Ai, você tá linda! Gente, aqui é muito fofo, velho. Parece uma cidade de filme, sabe? Olha, aquelas cidadezinhas bem construídinhas, tipo assim, Projac. Olha. Que lindo! E aqui é a rua principal que leva pro castelo, tipo a de Orlando, porém com uma proporção menor, né, gente? O parque de Orlando, ele é maior. Quem acompanhou os vlogs de uma hora da Disney de Orlando, sabe que essas que eu falei e mostrei. Essas lojinhas aqui, ó, tudo é loja. Essas casinhas, tudo são lojas. Loja de doce, loja de presentes, loja de... Vem de tudo, gente. Desde coisa de cozinha da Disney, a roupa, a brinquedo, tudo. Ó, se liga, aqui é de sorvete, ó, ice cream. Ali é hot dog. Aí tem várias coisinhas, né, Felipe? Ó, essas lojinhas... Nós vamos comprar, né? Esse corredor aqui, ó, ele é cheio de lojinhas, cheio de, tipo... Restaurantezinhos. A gente tem que comprar uma lembrancinha daqui, né? Temos. Temos. Ah, ó, tá parecendo que o castelo tem construção, gente. Tô entendendo muito bem, não. Se você pode comigo, tem que fazer de máscara. É. O tamanho desse cavalo. Nossa, eu quase tô pegando aqui. Nossa, caraca. Tamanho de bicho. É de verdade, né, amiga? No... O flop veio, amiga. O flop veio. Eu juro. E agora? O castelo tá na construção, gente. Não riu. Olha isso, mano. Olha isso, velho. Botar no telão. A gente faz aqueles de festa de criança, olha. Quando você bota o fundo pra enganar a criança pelo castelo, olha lá. Construção, gente. Tamo aqui e vamos fazer a foto, né? Tem foto? Tem que fazer. Quem tem curiosidade pra saber como é dentro do castelo, ó. Esse aqui, ele é assim. Gente, tem quartos. Eu fiquei sabendo que tem quartos na Disney e que você pode reservar pra dormir. Mas demora anos, anos, anos. Ó, aqui ainda tamo dentro. Tá vendo? Passando, passando por dentro dele. Vou tentar abrir. Não dá, não. Ó. Olha, gente, a parte de trás. Ó, o paredão do castelo aí. Tão construindo. Mas, enfim, entramos, entramos. Seguinte, mas eu acho que vai ficar muito bom depois da negócio. Porque, mano, você tá fazendo reforma porque os caras tão pensando em uma coisa, tipo, muito top. Melhor, né? Ó, chegamos de cara e tem um carrosselzinho. Aqui já é um brinquedo, vamos. Vamos, bora. Ó, já é um brinquedo aí, ó, Vi. Já é um brinquedo aí, bora. É um brinquedo. A fila. É o brinquedo do Pinóquio, esse. Esse é o brinquedo do Pinóquio. Olha o tamanho das crianças que estão no brinquedo. É, eu tô achando que talvez, eu tô achando que talvez a gente não vai nesse. Ó, gente, a gente tá na fila do Pinóquio mesmo, só que o Felipe começou a olhar no YouTube como que é o brinquedo. Entendeu? Eu tô achando que o brinquedo é uma mentira. É muito bandido. Ah, o Pinóquio, olha só. Chegamos no primeiro brinquedo. Nossa, galera. Pinóquio. Sem flash, não flash. Ó, vamos entrar, vamos entrar. E... Tcharam! É a história do Pinóquio. Ah, é verdade. Pinóquio? Ó, entramos na carona. Caraca, não parece 3D? 3D, mano? Ai, que lindo! Que bonitinho! Ó, gente, chegamos aqui numa parra de piratas do Caribe. Também tô achando que ia do lado de lá. Tô vendo o povo... É? Ele saiu na barra, não saiu na barra. Ó. A gente deu uma pesquisada aqui no Google. Top 10 brinquedos da Disney de Paris. E ele tá na lista. Então, tipo assim, a gente tá com expectativas altas pra este brinquedo. Olha, gente, o moço aqui é um pirata. Chegamos! Depois de tanto rolê que a gente deu volta, deu volta, deu volta. Achamos o brinquedo. É um passeio? Não é um brinquedo tipo montanha-russa? Primeiro, gente. Onde é o 10 primeiro? Não. A gente pode ir embora e depois é esse... Ai, meu Deus do céu. Eu quero montanha-russa. Olha, eu sou cadelinha de Piratas do Caribe. Eu amo o Jack Sparrow. Essa música aí, ó. Tá assim, ó. Eu tô assim de saúde. Eu tô assim. Quem já assistiu o filme, mano, vai ver que isso aqui tá muito a cela onde o Jack Sparrow ficou preso no primeiro filme. Caraca, mano, que incrível. A fila é mais bonita que tudo. Não, muito bem detalhado. Tu não lembra o filme, mano? É muito doido. O tanto de gente que ela espera seria o brinquedo tipo o The Harry Potter. Não, na moral, o lugar da fila, gente, é muito grande. É porque não tem gente, ó. Tá vazio. Mas tá muito grande. Ó, chegamos na parte da fila. Tá de noite aqui, porque eu ia lá fora todo dia. É verdade. Virgília falou tudo, gente. Se não fecha, é tranquilo. Que delícia! É na água, gente. É na água. Um barzinho. Não, gostoso. Olha o barulhinho, ó. Não, muito gostoso. De selva. Não, parecendo o selva e praia. Eu amo esse filme, gente. Olha que lindo, velho. A lua ali, ó. Só que não é a lua. Bandeira pirata, a bandeira. Uma praia abandonada. Os franceses tudo calados. É uma vibe terror, uma vibe terror. É, os franceses tudo calados, os brasileiros. Os brasileiros aqui, ó. Narrando o brinquedo. Narrando o brinquedo. A gente tá comendo de ser molhado, gente. Mas tão frio. Se a gente molhar, a gente já era. Não, mas vocês não têm noção, gente. Tá subindo o carrinho, tá subindo. Não molhou, gente. Graças a Deus. Ainda estamos no brinquedo. Que doido, velho. Esse papo molhou o fogo lá da frente. O Jack Sparrow. Não, não é o Jack Sparrow, não. Guerra dos Barros. Aquela cena do cachorro ali, pra quem nunca assistiu, a primeira, no primeiro filme, né? Primeira temporada. É... Os caras tão presos, e eles ficam tentando chamar o cachorro, porque o cachorro que guarda a chave da cadeia. Muito legal. Isso foi o Maranã do Dozo. Ai, meu Deus, olha lá! Bom, eu ainda não sei o que dizer sobre a Disney de Paris. Até então, os brinquedos são mágicos e maravilhosos, mas ainda são infantis. A gente tá indo agora pra um que falaram que é a montanha russa, que é o da Indiana Jones. do Indiana Jones. E eu estou com expectativas dele. Tem orelhinha ali. Tem orelhinha? Tem. Ih, ó. Ó, gente. Tem aqui, ó, as orelhinhas. Negócio de... Ó, luva, Felipe! Gente, vocês não tem noção como que minha mão tá congelada nesse local. Olha, e o aquecedor de orelha. Que bonitinho! Que bonitinho! Tem muitas orelhinhas, amiga. Hã? Tem orelhinhas. Ó, gente, timão e pumba! Meu Deus! Ah, mentira! Mentira que ele comeu os... Os... Caraca, que foda, velho. Olha! Achamos a montanha russa! Gente, achamos! A do Indiana Jones. Ah, é pequena, mas é boa. Fila de cinco minutos, é isso que eu gosto. É isso que eu amo. Partiu! Cinco minutinhos de fila! Olha lá, olha lá, olha lá. Vamos, véi! Ih, desanimou, desanimou. Regou, regou, regou. Estamos aqui na fila, gente, analisando ela, ó. Cadê? Vem uma? Olha, ela lima ali, ó. Ó, ó, ó. Ai, eu amo! Ó, essa daqui tá descendo, ó. Ó, 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 ó. Ai, eu amo! Partiu! Partiu, partiu! Nossa vez! Chegou a nossa vez! Vai começar. Começou, na verdade, ó. Partiu. Ai, ai, ai. Tá subindo. Vamos, vamos, que vamos! Vamos, que vamos! Vocês acharam que eu ia ter montanha russa, aí ó. Ei, 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 ei. Segura o celular, cuidado! Ei, 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 ei. Gente, o frio na barriga! Gente, o frio da barriga! Ai, gente... Aaaaaah! Gente, vocês vão ter noção. Deu um loop muito bom. Zé, muito boa, Zé. A estuda é de maior. Nossa, eu tô até chorando, gente. Vou trazer o... Caramba! Acabou! Um loop. Gente, é um loop. Ela tem loop. Eu sabia, porque quando fecha aqui em cima, aqui, ó... Foi legal, foi legal. Foi muito boa. Caraca, eu amei muito! Que bom, gente. Eu amei. Gente, você viu o loop? Minha cabeça começava a bater, né? Mas é boa demais. Mano, eu amei. É, ela é rápida, né? É. Ela podia ser dar umas duas voltas. Nossa, eu amei, gente. Juro. Gente, eu pesquisei no Google, em francês, onde é. É OUCE TRUE. Eu vou tentar. Vai lá. Oi. É OUCE TRUE. É Space Mountain. Space Mountain? Space Mountain. Você entendeu? Ela entendeu! Yes! OUCE TRUE. OUCE TRUE. OUCE TRUE. Você tem que ir dessa maneira. Viu só, gente? Ela entendeu meu francês. Mas a gente agora se perdeu no bar. Agora a gente se perdeu do pessoal, gente. Da Virgínia e do Zé. E a gente não sabe onde eles foram. Qual é a Virgínia aqui? Oh, my God. É o vilão do Aladdin. Ai, ele me deu um ai. Que bonitinho. Achamos eles, gente. Achamos eles. E achamos também a parte do Aladdin, ó. A gente tá procurando a Space Mountain. Vamos aqui antes, então. Gente, ela entendeu meu francês, tá? Oh, duvido. Que isso? Deveu. Não, eu falei o que tava escrito. Ela entendeu. OUCE TRUE. Space Mountain. Aí ela falou que é pra vir pra cá. Depois do castelo. Do lado de lá do castelo. Ela falou francês, você entendeu? Não, aí ela começou a fazer mímica. E eu entendi. Amiga, eu sou muito boa naquele jogo de magiação que é mímica. Então, assim, eu acho que ela falou isso. Ai, tem jeito. Tá bonita. O muro do Aladdin era só pra passar. Era só aquele muro, velho. A gente só passou dele, assim, ó. Na verdade, a gente tá mais perdido que tudo. A gente tá... Véi, Disney sem guia, gente. É muito difícil. Juro pra vocês. Ó, gente. O brinquedo do Buzz tá uns 15 minutos. Nós vamos nele também. Mas antes nós vamos na Space Mountain. Que nós achamos aqui. É outra montanha russa. E lá na de Orlando ela é muito boa. Não sei aqui se ela é diferente, né? Espero que seja a mesma. Deve ser um padrão, é. Acredito eu que sim. Ó, ela é ali, ó. Ela entra... Ela passa ali, ó. Ela é no escuro. Só alguns fechos de luz. Eu acho, gente. Lá na... Ela é top demais. Lá em Orlando. Acho que eu não sei. 15 minutos. Achamos ela. Hyperspace Mountain. Uou! Obriga ele aí, José. Obriga ele aí. Fala pra ele. Vou levar o show de a pera. Eu não quero também. Lá é a Space Mountain. Essa é a Hyperspace Mountain. É verdade, é verdade. Vamos ver a diferença dela. Bora. Chegamos, chegamos. Vai, vai, vai. Do nada a Virgina vai ter dança. Gente, do nada na fila. Ela colocou o TikTok dela e fez. Vai, amiga. Tu pode ver, Vitara. Ah, meu filho. O povo da fila ficou assim. Que isso, gente? Chegou a nossa vez. Chegou. Aí, pronto. Chegou. Véi, eu queria ir no primeiro carrinho, mano. Mas não vou pegar a fila pra ir no primeiro carrinho, não. Foi bom? Cagaram, família. Cagaram. Como é que você tá escondendo o celular? Por que? Eles não tão deixando ir com ele, não? Eles não deixaram ir. Oh! Mas eu nem tinha pensado nisso, gente. Eu vou até esconder vocês aqui antes da gente começar. Antes que eles não deixem. E eu quero levar vocês. Ei, vai começar. Oh, meu Deus. Nossa, mano. É a do Star Wars? É. Ah! Parece que ela é rápida. Parece que ela vai de uma vez, não parece? É. Peraí, parei. Ela vai de uma vez. Oh! Ah! 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 Gente, tudo escuro aqui. Ah! Muito boa! Queremos de novo, Flo. Ai! Muito boa! Vocês gostaram? E aí, como foi? Ai! É uma experiência da minha vida. Você gostou mesmo? Ele foi de olho fechado o negócio inteiro. Gente, eu lacrimejei, juro. Nu. Oh, é bom, hein? Dinavo! Dinavo! Vamos, Dinavo! Dinavo! Ó! Ai, gente. Enfim. Partiu agora comer. E aí nós vamos trocar de parques. Ainda tá meio-dia aqui, mais ou menos. Tô muito triste que eu não consegui fazer a minha foto no castelo construído. Memorinha da Dior One. É. É mesmo? Ai, eu queria ir até assistir de novo, velho. É muito boa. Ela é boa mesmo. Gente, cara, vamos te pesquisar o do Buzz. E ele é infantil. Ele é a mesma coisa do Pinóquio, do Piratas do Caribe. É um trenzinho que você vai andando e vendo cenas do filme. É porque a Disney, ela tem tipo assim, como a Disney atinge tanta gente, eles fazem brinquedos no parque, no mesmo parque. Mais infantil e brinquedos mais... Adultos, adolescentes ali. Então, só que o negócio é... É legal. Mesmo sendo infantil, é legal que você veja cenas do filme ali, sabe? Só que, como a gente tem outro parque por aí, a gente não vai nele. A gente vai só comer aqui nesse restaurante e partir o outro parque. Partiu, né? Será que aqui vai ter pizza de peperoni? Porque a gente... A Camila gosta muito. Gente, eu falei, né? Eu virei fã de pizza de peperoni. E no Brásio a minha favorita é Franca Tupiri. Mas aqui nos Estados Unidos ou fora do Brasil, Europa... Mas aí que eu te falei, na França a gente não achou ainda. O que é isso? A gente comou no primeiro dia, Felipe. Tem vlog naquele restaurante? A gente tem que comer lasanha? Tá malucão? É, era. Ah, eu comi. Tava boa demais. A gente comeu outro de margarita. Foi, ontem foi margarita. E tava boa, hein, Felipe? A gente assistindo os vlogs e acompanhar tudo, galera. Acompanha todos os vlogs pra você entender o que a gente tá falando. E tava boa, não tava? Tava boa demais. Tem restaurante que tá bom. Ó, gente, pedimos aqui, ó, salada, sanduíche, batata, coke, esses biscoitinhos, brownie e café. Ó, gente, já viram isso no combo? Olha aqui. Eu ia falar a combo do McDonald's. Viajei. Mas vem esse picolé, velho. E aí, junto, viemos comer, gente, aqui, ó, pedi um sanduba, né, a batata. Deixa eu pedir esses bolinhos aqui. Não, vamos provar. E a salada, paia? Não, ó, tem uma teoria agora. Uma salada, ela pode ser tipo paia, mas se você tacar um ketchup e uma maionese nela, ela fica da hora. A sua usa aí, viu? Deu? Deu pra comer? Vocês não colocaram ketchup e uma maionese? Não, rapaz. Já vem dois na agada e nós tô comendo com nuggets. Não, nuggets é o negócio. A preguiça de lá pedir mais é maior. Ótimo, que é zoa. Tem o Pluto, o quê? O ursinho do Tua História. Qual? Ai, é verdade. Caraca. Parece que ele tá sujo, né, Felipe? Mas ele é no filme, você nunca viu? É verdade. Ele é do lixão. Quem nunca assistiu Tua História, assiste. Ele é muito bonitinho, mas ele é louco, ele é louco, ele é louco. Ele é fofinho no início. Mas ele tá fazendo mal. É verdade. Ó, tem vários aqui, ó. Vários ursolas. Ó, o Mickey do fantasma. Ó o Mickey, Zal. Tem mais? A Minnie. A Minnie. Olha o Stitch. Como o castelo flopou, eu quero uma orelhinha pra tirar foto, pra representar que eu vim na diva. Só que eu tô de rosa, então tem que ser algo que combine. Apesar que embaixo eu tô de preto, qualquer coisa dá pra eu tirar também. E olha, gente, aqui na lojinha tá super de Natal já, olha. Que bonitinho. Os bichinhos de Natal. Olha que fio. A Minnie de Natal. Tô querendo levar essa daqui, ó. E aí tirar a blusa rosa e ficar com a blusa preta, entendeu? Gente, eu amei. Olha a parte que bonitinha do Toy Story. Ó o garfinho, gente. Bonitinho. Ó, meu Deus. Olha aqui o cachorro. Caraca, mano. Que legal, velho. Sério. Muito da hora. Bom, eu vou levar a rosinha. Eu tô apaixonada com essa loja, gente. Porque ela tá muito... Juro. Ela tá muito linda. Olha as canecas. Se liga. Vou mostrar aqui mais, ó. Da Minnie aqui. Olha que leida. Perfeita, velho. Olha as mãozinhas. Do jeito que dá mesmo. Aí tem roupa. Enfim. Acabamos, então, nesse primeiro parque. Fomos em duas montanhas russas. Nossa, eu não sei. Fomos em duas montanhas russas. Fomos em brinquedos de criança. Conhecemos o castelo. Comprei orelhinha. Almoçamos. Então partiu pro segundo parque. Bora. Enquanto isso, a Virgínia tá ali fazendo o bom dia com a música do Zé. Oficial. A gente fez TikTok lá no meu também, na minha música, gente. Se você não me segue lá no TikTok, já me segue lá no Instagram, em todas as redes. Fechou? Ah, e o nosso podcast, gente, óbvio. Tá aí na descrição do vídeo o link. Então se inscreve no canal do podcast, no Instagram, pra vocês saberem tudo, todos os convidados da semana e afins. E lembrando, pessoal de Portugal, dia 16, estamos aí. Sabadou. Sabadou. Quatro e meia da tarde. Sabadou, lançado do livro da Camis. Na Ubo. Na? Isso aí. Onde? Ubo. Ubo. O que que tá acontecendo, gente? Oh my God! Parece que tá tendo uma apresentação ali de Halloween. Um dinossauro. Um dinossauro. O que que é aquilo? Um dragão, parece. Chegou. Ai meu Deus. Olha. Caraca! E aí Vamos lá dentro, dirigir Na pilota, mostrar a pilota lá Subo dragão Estamos indo para o outro parque São mais ou menos uma e meia aqui E é isso, partiu Caraca, paramos numa lojinha antes de sair E gente, essa lojinha tá toda de Natal real Olha, que coisa mais linda Esta bolinha, gente Olha isso daqui Caramba, olha aqui Bora É só porque, amigo É o Natal da Disney Olha que coisa linda Olha, gente, as toquinhas aqui De Papai Noel Amiga, não tá dando Que coisa mais linda, os de Natal Olha, amiga, que fofo Caramba Esse economizado na neve Olha, esse aqui fica girando Caramba, que da hora Meio terror também, né? Se você parar e pensar um pouco de acordar de madrugada Esse aqui é mais bonito É, esse é o início Tem mais coisa Ai, meu Deus do céu Que legal essa blusa, olha Caraca, velho Nossa, olha esse arquinho Que lindo Caramba Bom, então deixamos o Disneylândia E agora estamos indo pro Walt Disney Studios Partiu Bora, o outro parque Olha ele ali, ó É, caixa d'água do Mickey Ó, vamos ver A gente tá entrando aqui O pessoal tá com medo O pessoal tá com medo De que seja pior do que o outro No sentido de Mais brinquedos infantis Mais teatro Uma vibe mais família, entendeu? E aí, vamos ver Vamos ver Ah, a gente tá conhecendo Tudo é interessante Vamos ver Eu acho que isso aí Tudo é interessante A gente tá conhecendo E vocês estão com nós, né? Isso, não te deixe seu like Aqueles, né? Verdade Deixa o like Inscreve no canal E ativa o sininho de notificação Pra não perder nenhum vídeo Ó, gente Eu perguntei Perguntei Se aqui tem malteia russa Botei no Google Tradutor, né? A moça falou que tem Ou seja Estou com expectativa boa Pra esse parque Olha como que é grandão, mano O prédio A entrada aqui Tem ali, ó Torre do Terror Ah, é? Olha Aquele elevador, sabe? A galera que acompanhou Mora de parque Na Disney lá de Orlando Sabe qual que é Aquele elevador Que cai assim, ó Com certeza E aí, esse vídeo Tá muito top, galera Tem, tipo Vocês assistiram muito Então vocês gostaram bastante Então vai lá assistir Quem não assistiu Bora assistir lá E assistir cá Pra gente conhecer o de cá Agora Da Disney de Paris Vocês estão conhecendo aí tudo, ó Quem assistiu também Tem um vlog da Disney De Califórnia, né? Tem também Não Galera, o canal tem muito conteúdo Vocês tem que acompanhá-lo Mas olha que lindo Olha que lindo aqui É diferente É fechado A noite, assim É mesmo É uma vibe escura, né? É, que legal, velho Vamos nas lojinhas depois também? Vamos passar aí Vamos passar na lojinha? Vamos passar na lojinha? Só pra gente ver Só pra gente ver Sem compromisso Orelhinhas Orelhinhas douradas Qual a toquinha? Qual a toquinha? Ah, sim É com a tua orelha Lembra que eu falei com vocês Que na lojinha tem de tudo Tem de tudo mesmo, gente Até tênis Olha aqui Meia Bonecos Roupas O que mais? Chaveiro Galera Esse homem-aranha aqui Ele tá meio estranho, ó Fraga aqui, ó Eu não tô apertando nem nada Ele tá aqui, ó Ele não tá assim Com vontade de mijar Quando você tá com vontade De segurar pra mijar Gente, mas eu achei incrível Essa parte, velho Tem restaurante aqui As lojinhas É uma vibe bem tipo shopping Aquela parte de jogos Do shopping Olha que top, gente O Walt Disney e o Mickey Criação e o criador É, a criação e o criador Eu tenho uma Eu tenho uma Uma É a torre Felipe A torre, caraca Felipe, eu vou passar pra eles Aqui a informação Que você passou pra gente Ah, tá Ó, gente A informação Ela é a seguinte O primeiro parque da Disney Foi feito na Califórnia Aqui também é cultura Então Aqui também é cultura Curiosidade Disney Curiosidade Disney Momento Camila Curiosidade O primeiro parque da Disney Ele foi criado na Califórnia Na Califórnia tem dois parques Que é a Disneylândia, né Oficial Dois parques Que é a Disneylândia E o outro que eu não Não, esqueci o nome Eu esqueci o nome Aí O segundo parque da Disney Ele ia ser criado Sabe na onde? No Brasil Em Brasília Só que em 1950 1900 e bolinhas 1957 1957 O Juscelino Kubitschek Que era o presidente do país Que era o presidente do país Né, do Brasil Foi ter reunião na Disney Aqui, lá na Califórnia Foi ele e a família Ele gostou muito Foi ter reunião Queria levar a Disney pro Brasil Porém, a Disney Porém, a Disney teve Suas contrapartidas Que eram Que eram Dentro do parque da Disney Iam ser as regras Dos Estados Unidos Então, tipo assim Não ia poder O pessoal do Brasil Inspetar Como é que fala? Fiscalizar Fiscalizar É Fiscalizar o parque Não ia pagar imposto Pro Brasil Dentre outras regras Onde o Juscelino Não aceitou E a Disney Não foi feita no Brasil E assim, a segunda Disney Foi criada em Orlando Onde Hoje é a oficial Mas a oficial mesmo É a da Califórnia Mas hoje a oficial É a de Orlando É a maior Tem quatro parques Né, vocês estão cansados De saber que eu sempre conto aqui Curiosidade Curiosidade Disney É isso A Virgínia comprou um cafezinho Pra gente Fofa E tá tendo a apresentação Agora do Ratatouille Ó É, o Ratatouille é de Paris Né, é da França É verdade Ó, agora a gente tá indo aí Nessa torre Ah, é aquele legal Viu, amiga? Esse brinquedo é mais legal Esse parque eu acho que é mais legal Esse elevador, gente Tem lá no Hollywood, né Ele é muito, muito bom Então convenci a galera Pra gente ir Uma pessoa que é aventureira Vai, vai A Virgínia botou um jogo Pra acontecer aqui agora Vamos entender Você não pode olhar Você não pode olhar A gente vai ter que falar pra você O que é uma palavra E você vai ter que dizer Ah Você não tá perguntando Então vai Prepare-se, você tem que perguntar Eu que tenho que perguntar? É, vai É É Não, não, não Não, ninguém sabe o que é isso Não É mamífero, é mamífero É um cachorro, amiga Qual que é? Ah, não, mas eu tenho que te falar uma coisa Quando você acertar Você joga pra cima, não é? É Quando você acertar Você faz assim A minha base Faltou a gente Faltou a gente Faltou a cabeça Prepare-se Dá, tá, vai Não, você tem que perguntar, gata Você pergunta o que? Uai, se ele é mamífero Se ele é... Lave Não Cachorro Não Gato Não, é, não Lobo Ah, não Gente, parece, parece Parece É... Uai, parece com um lobo leão Não Tigre Não Você dá uma dica Ele ri É engraçado Viena Vai, continua Parece uma arnica É um passarão Boto Boto Pássaro Felps, felps, felps Fica Felps, felps, felps Um passarinho Um passarinho que fala felps, felps Tem aquele papo, é... Felicão, felicão Isso Vai É uma ave também É uma ave Na neve Pinguim Isso Tem muito braço, fica no mar Muito braço, fica numa lula Povo Isso O que mais? Vai, é uma marca É uma marca Mas é um bicho De preto Bicho preto É... Roupa Marca de roupa Roupa É, marca de roupa Puma, puma, puma Tempo esgotado, acabou Mas o que foi? Acertou o vídeo É cinco Gente, mas nunca que eu ia saber falar isso Você tem que ver a pontuação final, gente? A pontuação final é zero Já vai, Josi É pra você agora É mais fácil a gente dar dia Amiga, amiga Sabe o que eu tô achando? Eu tô achando que a renda pra cima É que você for Nú é uma flor Nú, isso é flor? Não, isso aí não tem como não Amigo, lê, lê, lê Pra você ver Honch não Honch não Não era pra passar pra cima, gente Passar pra cima É tipo, passa Por isso que ela fez zero ponto É, bem Me avisa Eu tô aparecendo Passa, passa Ninguém fala nada Tem que comprar Cantores de bandas Vou ter que comprar essa balhaçada Não, não compro não Vai pro Anibal Comprou? Comprei Oh, meu Deus Quase R$90, amiga Vai lá Vai 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 Cantores de bandas Será que é brasileiro, Zé? Vai Cantor Vai Cantor Cantor Vai com a Jack Aê Chega pra baixo Pra baixo Aí, você é? Brasileiro Passa, passa Passa pra cima Pra cima Nossa, passa também Gente, amiga É só americano Passa pra cima Vai, vai Vai com a Jackson A bigode Eu jurava que era cantor brasileiro É, porque não tem nem como A gente também não sabe Pra criança Ó, agora ela vai Pro de criança É, amiga É aquele filme de mágico Tipo, de mágico Então passa Tá, é Ratatouille O Mickey é um? Rato Isso É, beija Beija Eu vou te dar uma Boa É, na fogueira Dá? Lenha Não Tem fogo Isso É, aquele monstro Uma múmia Uma múmia Não sei, gente Tem parafuso na testa Só pra somar Já foi Boa Pra você somar Isso Pra pôr o sorvete Casquinha Isso Pra assistir Pra assistir sério Filme Controle Série Na Isso Pra tirar o bar New white New white Escova Quadrado 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 redondo É círculo Não, ele é um quadrado grande Assim, ó É um quadrado mais esticado Isso Onde ficam vários animais Não, mas a gente vai A gente vai assistir É hoje É isso A gente vai assistir É hoje A gente vai assistir É hoje É A gente não, amiga Eu não sei o que eu ia falar Beleza, a câmera tá me burlando Não, meu Deus Ô, velho, é muito confuso, mano Eu vou no de criança Eu quero no de criança É, pinguim Azul Azul, verde, vermelho, amarelo Vermelho, baixa Liga, faz ligação Celular Telefone, iPhone É, iPhone É, chocolate Dois coloridos Você gosta Corrisinho na bolinha colorida Chocolate Miga, chocolate Várias cores Chocolate colorido MM Isso É, baleiro Baleiro Come, come, finato Fica forte Ai, é, papai Aê Ah, passar Lá do Lupin Passar no Rio Passar no Rio Passar na unha Esmalte É, você Rosa, rosa Você Você que mandou Você agora Quanto era? Pode rosa Vai, vai É, trata a gente Trata a gente Cuida da gente Médico Aê Rei da selva Rei da selva Leão Leão só, né, amiga Eu passei pra cima Mas aí você acertou Oito Nove Nove, parabéns Parabéns Gente, o povo da selva Tá muito tipo assim O que esse povo tá fazendo A gente tá gritando Se divertindo muito Eles devem estar pensando assim Essa galera ganhou Na Mega Sino Olha, aqui é meio terror, né Aí tem essa vibe assim, ó Meio castelo antigo Tá vendo? Se liga Caramba Meio terrorzão, né Ó Na moral Uhul Já estamos aqui no elevador Todo mundo sentado Ei, menina Diz aí Até lancei o desafio, viu, gente Até lancei o desafio Que quem vê um elevador Seja no prédio de casa Seja no Numa Numa fábrica No shopping Dança em minha música E me posta que eu vou repostar Me marca que eu vou repostar Eu vi o elevador Já lembra Na hora da música Ele faz stories Já mostra Começou Começou Cê tá doido Cê tá doido Cê tá doido Tá maluco Tá maluco Gente do céu Eu saí O brinquedo abriu Como que o moço Tava pra mim Gente, vocês não estão entendendo Ele ficou puro Porque eu gravei Por que que o povo da Disney De Paris Não deixa a gente gravar Vamos direto nele Ele é muito bom Amiga Amiga Ele é de cocomentos Amiga Ele fazia assim Eu juro pra vinda Maria Alinece Ele fazia assim Ele encolhia no canto E tremia o carro todo E fazia assim E aqui Aquela criancinha Dá um medo Né Creda É É cabuloso As caídas Vai ir e vai voltando Vai ir e vai voltando Olha essa parte dos carros Gente E o carro Eu amo esse filme E o mate E aqui Eu procurando o Nemo Aqui é do Nemo? Será? É do Nemo ali Montanha-Russa? Caraca Tem trilho mesmo Olha gente Ali O relâmpago Oi gente É a montanha-Russa Vamos nele Vamos nele Mentira Uma hora de fila Uma hora de fila Uma hora de fila Puts Puts Loucura 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 Pesquisa A gente já gravou A gente filmou A verdade Deixa eu ver Você só passa pelo mar Procurando Nemo? Não é a montanha-Russa Mas por que tem esse trilho ali? Você vai no carrinho Né? Nossa Mas vai rápido É A gente dá uma aceleradinha Mas deve ser que nem Vai subindo Vai subindo Vai subindo Vai subindo Vai subindo É uma vibe escura É uma vibe escura A gente já foi no mais escuro Acho que em 50 minutos A gente vai ficar devendo Viu? É a gente já foi aqui também Pelo YouTube Igual vocês estão indo É Tá ótimo A galera de casa Vai subindo A gente foi também daqui Agora o que eu queria saber É esse e esse do carros Não tem um legal, gente O mundo do carros aqui Tem Os carros ali mesmo Na rua Pra gente poder ir Gente, juro Vai chegando o fim da tarde Todo mundo já vai ficando morto, né? Foi esse parque? Não é possível que acabou Não é possível que acabou Gente, é muito rápida É muito rápida Olha ali O castelo tava ali É só isso aqui A diesel Esse daqui É Essa é muito pequena, né? Nossa A Disney tem lançado Alguns filmes, cara Igual aquele lá O Soul O Soul, incrível Aquele dos irmãos Dois irmãos Ai, eu amo demais E ainda não tem os brinquedos, né? Tipo assim, daqui uns anos É verdade Com certeza Tipo os brinquedos desses filmes Com certeza O Luca O Luca, é A Raia e Último Dragão Ai, que legal, hein? Podia ter os brinquedos De todos A gente já deve estar pensando nisso Já Caraca, que foda Pra quem não sabe A Disney comprou A Marvel, né? E a Marvel Ela fica lá em Orlando Na Universal Só que vai sair Provavelmente da Universal Porque a Disney comprou E a Disney tá dando um jeito De enfiar a Marvel aqui, né? Óbvio que vai enfiar também em Orlando Mas em Paris A parte que vai ser Do Avengers Vai ser ali, ó A obra, gente Toda em construção ali, ó Ali vai ser tudo parte da Marvel Que prop! Mano, juro No mínimo Uma modern russa Daquela do Hulk Quem já foi Quem já assistiu aqui Sabe Que aquela é incrível Incrível Viúva Negra Verdade Será que vai ter um brinquedo Da Viúva Negra, ó? Provavelmente Olha ali, gente Ali tudo, ó Campus Avengers Campus Avengers Caraca, é verdade Que irado, véi Nós vamos ter que voltar aqui em Paris Vamos ter que voltar em Paris Pra gente ver o castelo reformado E pra gente poder ver o Avengers Na moral Saímos do segundo parque Mas não do complexo Disney Tô caçando agora Pipocas Nós estamos em busca Nós estamos em busca agora Essa é a missão Você está em busca da minha pipoca Sabe por quê? Porque na hora do almoço Eu não aguentei começando o estudo Começou a metade Agora vai ter uma fominha Mas não é nem fome É mais vontade A pipoca daqui é muito boa Na verdade toda pipoca é muito boa Eu sou viciada em pipoca Bom, é isso Ninguém pediu essa informação Mas... Não, Felipe Felipe me iludiu Felipe me iludiu Não é essa pipoca que eu quero Pipoca quentinha de carrinho Alô Alô Quer dizer Popcorn É... Gosto Ai, perdão Como que ela está falando, amiga? Popcorn É... Hot, hot popcorn Hot Hot No, maybe inside Inside, yes Só lá dentro Pipoca Só que eu queria pipoca de carrinho Que acabou de sair quentinha Porque aqui deve estar gelada, né? Aqui deve estar murcha É A moça falou que só tem dentro do parque, gente Eu estou... É A gente está aqui na saída Tem uma saída ali Que tem algumas coisas ainda É verdade A esperança é a última que move A esperança é a última que move Então a gente vai continuar aqui É sobre Ó Parece que toda essa parte que está fechada aqui Está vendo? Eles estão em construção aí Gente, na verdade está muito reformada a Disney É, está parecendo mesmo Porque ela está menor, né? Que vem numa época meio que errada, assim, sabe? Exato Eu acho que a gente, tipo, pode voltar aqui Com certeza Muito mais Mas foi legal também A gente curtiu Foi Foi massa, gente Espero que vocês tenham gostado também Vamos continuar procurando Em busca da pipoca Em busca da pipoca Ó Se liga Aqui é um shopping Ó O Mickey ali Ó É um shopping mesmo Vambora Vamos aí Cadê minha máscara? Pega Ah, achei Uh Bonjour Lindo Olha esse aqui De Natal Aham Vamos comprar um? Não, esse aí não Esse aí o trem fica todo embaixo Aí tem que ser aquele que tem água dentro Porque aí fica Voaninho Caraca Olha essa caneca Que caneca bonita Vou levar, vou levar essa aqui Bonita demais Não, e olha esse aqui também Pra decoração, não? Olha, na casa Não, essa loja aqui está a mais bonita, viu? Ela está completa, ó Ela está completaça, ó Se liga Não, e tem de tudo, olha Tem tipo de quase tantos filmes, ó Tem Nesses filmes aqui Qual que é esse filme? Eu nem sei qual que é esse Não sei qual que é esse Muito bom Olha que linda, gente A Raia E o último dragão A boneca Se liga aqui, gente A família Loures, ó Eu Glenda Ayla Luiz Felipe Jean Falta o Dumont Não tem o Dumont aqui Não tem o Dumont Ele é novo, então Tudo bem Ele ainda não está aqui Gente, eu estou querendo dar um presentinho Pra Maria Porque ela é uma princesa E aí Olha que lindo Sorrisinho de lado E aí Ah, não Ô, meu Deus do céu Yeah Enfim, gente Nossa E eles na torre, olha Nossa, que coisa mais linda E ele tem a luz também Olha a luz Olha isso, gente O Mickey e a Minnie Na torre Bota a luz Tem a luz aí, ó Já está Ah, porque tem que estar no escuro Pra gente ver Meu Deus Que coisa linda Vamos levar, é? Ó, gente Eu quero dar um presentinho Pra Maria E aí eu pensei Em levar isso aqui, ó Olha que lindo, gente De princesa Um colarzinho Um brinquinho De coroa Porque ela é uma princesa Enfim, gente Não, mas o pessoal Foi andando E a gente está aqui Fazendo as compras Igual a tia A gente está igual a tia real E eu nem Nem tem mala, né, Felipe? Só pra te deixar avisado Que nem tem mala Pra gente levar Que pena, né? Que pena, né? Aham Que pena Sempre tem um espacinho A gente dá um jeito Ah, roupa de Natal De coisa mais linda Olha aqui A Minnie de Natal Olha eles aqui também, ó Só que esse não é Esse não é igual esse Não é igual esse Véi, eles vendem Muita pipoca assim, mano Será que não fica murcho o PH? Não sei Compra pra gente testar, ó Ah, eu acho que Eu vou ter que comprar, gente Porque eu não vou achar da outra Eu acho que eu vou ter que comprar Mas tá bonita, cara Tá bonita? Tá pequena Vem uma pequena Nessa aqui pra provar Tá bom Vou levar Os chocolates aqui também São bons, né? Você lembra? Da Universal Da Universal A gente comeu de... Mas tem aqui, ó Chocolate, ó Não é? Não sei É barra de chocolate ao leite Porém Eu já comprei chocolate Na outra lojinha, ó Tá aqui na bolsa Vou comer Vou experimentar É um quindeiro Que eu acho que eu nunca comi Véi, não tem condição A vontade é de você levar tudo Nessa lojinha não Você vai levar tudo Você olha e você fala Quero levar Nossas comprinhas Comprar o chocolate, gente Decidir Chocolate, pipoca, caneca O presentinho da Marinha A gente tem que sair rápido E a turma A gente tem que sair rápido Senão a gente vai comprar mais coisa Verdade E encontrar com a galera, né? A gente não... A gente se lembra Quando a gente veio a primeira vez A gente não ficava querendo comprar as coisas Mas agora a gente fica com vontade de comprar Verdade Ó, a gente tá dando 110 euros já Caramba Credo É cara a brincadeira, viu? Aqui nessa lojinha Eu achei a minha pipoca É um lugar tipo... Tipo em cinema Se liga Ihá Ai, graças a Deus Eu achei a minha pipoca Tcharam Hum Eu amo pipoca Cara, eu tava com vontade de comer pipoca Juro que você... Cadê o presentinho de Maria Alice? Não sei Onde você deixou? Eu sou, gente A cara de perder tudo Tá aqui Bora, bora, bora Maria Alice não tá aqui Então esse vídeo é uma hora de vlog na Disney Mas essa parte vai ser fora Porque a gente vai entregar pra ela fora Porque ela não veio na Disney Mas bora O pessoal já tá tudo na van já Desesperado esperando a gente Deixa eu provar um pouco da pipoca Muito bom, olha Não, nem peguei direito Eu peguei Não, não peguei Nossa, eu amo pipoca E aí, boa? Não, muito boa Melhor que eu acho Porque esse é melhor do que o do potinho A gente não comprava do potinho É verdade, gente Eu deixei do potinho Sabe por quê? Porque quando eu saí aqui Eu vi Aí eu liguei pro Felipe Rapidão Ele vinha rápido Tem pipoca Nossa, gente Olha que loja linda Dentro da Disney Tem macaronis Passando amor Morango Pirulitos Aqui tem donuts Gigantes Donuts Waffles Waffles Nó da hora, hein? Essa parte aqui é uma vibe restaurantes também E ali loja Mais loja Todo lugar tem loja Pra você gastar Gastar, gastar É, o finalzinho Quando você vai embora É só loja Pra o pessoal gastar É Enfim Tamo indo embora Continua no vídeo, tá? Que vai ter mais coisa Mas já deixa o like Se inscreve no canal E ativa o sininho de notificação Pra não perder nenhum vídeo Se perdeu Você vai dar uma semana Da Camila Loure Temos três vídeos por dia Meio dia Quatro horas Sete e meia Sábado e domingo É isso, gente Estamos nos despedindo da Disney Aqui é tipo uma areazinha Tipo um Ah, tipo um walk Uma vibe assim Tipo Eu esqueci como é que chama o Disney lá E Orlando, né? Aquela parte que tem assim Vários restaurantes Muita hora universal É Ó, aqui tem sorveteria Olha lá, ó Sports bar Tem um bar aqui Caraca, mano Tá tudo de Halloween, ó Aqui, ó Comida mexicana, parece Muito da hora Eu não sei se é por aqui que sai não A gente tá perdido também Tô achando também Gente, a gente tá vindo errado Aqui chama Village A gente tá vindo pra dentro da Village Aqui é uma parte Que você pode vir Tipo, sem ingresso É Você pode entrar e ficar aqui Nas lojas, entendeu? É isso É um pré-Disney Não, tipo assim Se eu vier aí pra aqui Você não quer gastar Ir no parque Você pode ficar aqui Talvez Vem nos restaurantes Come aqui Não, mas só se você mora aqui perto, né? Sair lá de Paris Pra vir aqui é loucura Não sei Uma hora, gente De Paris até aqui Oi, gente Voltei De manhã Outro dia Por quê? Porque ontem Quando a gente voltou da Disney Era mais ou menos umas 5 e meia da tarde Maria Alice estava dormindo já, galerinha Já estava dormindo E como eu não tô no mesmo hotel que ela Aí eu vim pro meu hotel E também eu não sabia, né? Que horas que ela dormiria Que horas que ela acorda Enfim Aí eu vim Embora pro meu hotel Enfim Jantei Dormi Aí hoje Estou indo lá Entregar o presentinho dela Da Disney Então bora comigo Quero ver a reação Daquela coisa lida Ah, mas antes A gente tem um chocolate pra provar Que a gente comprou lá na Disney Esse aqui, ó Na verdade pra provar não, né, gente? Pra mostrar pra vocês eu comendo Porque a outra eu já provei Já comi Já tudo Já até acabou Deixei só Quatro pra gente poder provar Junto Olha como que ele é Ele é um ovinho assim Eu não sei se ele Não sei Eu ia falar Eu não sei se ele é referente A Páscoa Mas não é Porque nós não estamos na Páscoa E aí por dentro Aqui, ó Ele é todo recheado Tá vendo? Toda uma vibe Uma vibe Kinder Ovo Só que preenchido Nossa, gente É a melhor coisa Que eu ia comer na minha vida Júlio Já sei qual o gosto Que parece dos Kinder O Kinder Bueno Parece com o Kinder Bueno Mas não tem a crocância Do Kinder Bueno Mas parece O mesmo gosto Gente, fenomenal Fenomenal Agora sim Bora pra Maria Entregar O colarzinho dela Já estamos aqui na rua, gente Em busca da Maria Virginia falou Que eles estão num restaurante Aqui perto A gente tá indo até lá E é isso Quero ver a reação Dessa princesa Nosso último dia em Paris Hoje Tô amando Conhecer Conhecer tudo aqui Gente Eu amei esse lugar Quero muito voltar depois E quando eu voltar Eu quero ir na Disney De novo Porque eu acho que Por mais que a gente Curtiu muito lá A gente ainda não Fez 100% Não fez Primeiro que não foi Em todos os brinquedos Segundo que ela tava Em reforma Então ainda tem muita coisa Pra ser vista Mas enfim Vamos entregar o presentinho Da Maria E numa próxima vez Que eu vim em Paris Vocês vão vir comigo também Sempre Olha como que aqui é lindo, gente Os lugares É tudo igual Tudo parece Eu se eu fosse achar Algum lugar aqui Tipo meu amigo Falar assim Vem pra cá Pra casa Eu ia ficar perdida, né, Felipe? Não, não Porque olha o comportamento Muito parecido Gente, no caminho A gente achou um supermercado Pela primeira vez A gente achou um supermercado Lá nos Estados Unidos É tão comum, né, Felipe? A gente pegar e ir pra Walmart Olha como que ele é pequenininho, gente Ali Aqui Daqui Olha lá Tem uns trem aqui Pra você Parece servir Uma vibe Homem Ai, balinhas Chocolate Ó Tem algum chocolate Diferentão? Não existe Tudo que já tem no Brasil Olha, isso aqui é diferente Isso aqui é mais uma coisa Da Kinder, ó Nossa Tem cheio Vai ser bom Quer levar? Caraca, vamos levar isso Pra provar? Bora Esse aqui eu provei Né, esse dinossaurinho Eu provei lá em Barcelona Não foi? É gostoso Isso aqui, que é isso? Kinder surpresa É um ovo Kinder ovo normal O que mais da Kinder? É mini barrinha Isso aqui Essas barrinhas a gente já conhece Kinder bueno Kinder barra Kinder barra E outra versão Já provei desse Olha As bolinhas que a gente provou Nesse vídeo ainda da Disney Só que branco Caraca, eu vou ter que levar O chocolate branco é meu favorito Kinder ovo é meu chocolate favorito? Ai, meu Deus Achei as milkas, gente Oh my God Olha, gente Oh my God Que top isso O que mais que temos? Biscoitos da Nilka Do nada O vlog de uma hora da Disney Virou vlog do mercado, né? Não, mas na moral Vocês gostam de ver Porque é muito interessante Mas é porque, gente Também é porque é meu último dia Eu quero levar umas coisinhas daqui Sabe? Embora Pra mim mesma Achei A princesa mais linda desse mundo Ei, Maria Ai, que linda amiga Ela ficou feliz Ela sorriu Eu trouxe um presente pra você Princesa Aqui Você já tá olhando, né? Você gosta de presente? Você gosta de presente Olha aqui Seu presentinho Princesa Olha Porque você é uma princesa É da Disney É da Disney Você não foi com a gente Mas é um presentinho Pra representar a Disney Obrigada, Cecília Ela não entendeu nada Ela ficou assim Tá bom Agora vai no gol da Tia Camila Vamos ver aqui Calma, amiga Oi, princesa Oi, princesa A amiga não gosta de mim, amiga Não, você está conseguindo Nesse negócio Ó, Maria Tira meu cabelo daqui Ai, desculpa, Maria Calma, Maria Calma, Maria Ai, turma, amiga Não dá Eu não tenho jeito que eu beber, gente Não dá Desculpa Te amo, viu? Pois é linda Não gostou do presente? Meu amor Você é amor Não seja de convênios Não seja de convênios Toma, pra você Viu? Obrigada Cecília Camila é bom usar Tchau Bom, gente Está aí o presentinho da Maria Gente, eu não levo jeito com o bebê Mas ela é a coisa mais linda do mundo A princesa mais linda do mundo O moço passou rachando Então tá Então tudo bem Eu fiquei assim O que que está rachando, gente? Pior que nem entende minha língua Isso que é pior A gente está lá Agora fazendo poses pra câmera Então tá, gente Então fico com essa imagem pra vocês Deixa o like, escreve no canal E ativa o sininho de notificação Pra não perder nenhum vídeo Se perdeu, passa a maratona Camila Loure Temos três vídeos por dia Meio dia, quatro horas, sete e meia Sábado e domingo, um Manda o canal pra geral Pra gente chegar em 14 milhões ainda Esse ano Tem promessa de 14 milhões Da família Loure Se você não assistiu, vai lá assistir Vamos chegar logo Pra gente cumprir essas promessas Fechou? E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado De uma hora de vlog Se vocês quiserem mais uma hora de vlog Comenta aí que eu faço E é isso Espero que vocês tenham gostado Da Disney de Paris também Comentem qual que vocês gostam mais De Paris ou de Orlando Pelo que vocês veem aqui Que a gente grava Mas na minha opinião É de Orlando ainda Óbvio E é isso, gente Um super beijo pra vocês Vou curtir meu último dia Aqui em Paris E vocês continuam acompanhando Os vídeos no canal Tá? Vai ter vlog de tudo E esse vídeo vai sair Sábado, meio-dia, né? Então eu tô avisando Pra galera de Portugal Que está me assistindo Que quatro e meia Estarem na Ubu Na FENAC Tá? Bora todo mundo Quem tem meu livrão Bora lá Pra gente tirar foto Ganhar o autógrafo no livrão E é isso aí Um super beijo E tchau Oi, gente Acharam que tinha acabado o vídeo, né? Mas eu vim aqui provar com vocês O Kinder Cards Que a gente comprou hoje Lá no mercado E eu tava muito afim de experimentar Olha como é que ele vem, gente É tipo um biscoito Tá vendo aqui? Vamos provar Fenomenal Ó, esse aqui de Nutella Também é tipo um biscoito Tá vendo? Olha, ele é muito recheado, gente Nu É perfeito Olha Hum Eu tinha comprado pra levar pro Brasil Mas Acho que não vai tá rolando de levar, não Esse aqui, ó Igual o que a gente tem no Brasil Tá vendo? Só que a barrinha é maior Tá vendo? E esse aqui é igual o que eu comprei Aqui na Disney De chocolate preto Só que de chocolate branco Gente, isso aqui é um bisco Você come um atrás do outro sem parar E fim de comprinhas Na verdade, eu também comprei essa Milka aqui, ó Mas essa eu vou levar Tá vendo? Tem duas aqui Por quê? Essa eu já provei E é muito boa Então agora sim Depois de fazer vocês passarem Vontade Eu me vou Ah E de lei Quando você come chocolate Água Fui E aí